Fala aí galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Vamos fazer a estreia aqui Da nossa skin Da Tracer Elfa Elfazinha E se eu não fizer, eu acho que eu não vou nem apanhar da Tracer Eu vou apanhar de vocês, se vocês querem que querem Play com ela Olha aí Muito irada Essa skin, cara Muito irada mesmo, vamos lá Uma coisa que eu achei interessante, olha só, vamos ver se ela vai evitar Mudou, tá vendo Ela tem quatro falas diferentes agora Ela só tinha duas, agora ela ficou com mais duas de Natal Cara, meu mouse tá agarrando Aqui no teclado, cara Que agonia Achei que tem ali Calma aí, aquela Widow tá suculenta Meu Deus Tava voltando o tempo aqui Porque embaçou, 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 embaçou a Radicale Nosso Rain fez efeto ali, viu Tava com medo daquilo ali Eu não quero levar esse Hilux Caraca, deixa eu soltar aqui atrás, cara Tá demais o negócio Ó a vida do coitado Eu vi Foi foda dele ter pego aquele Magic Kitchen, né, cara Porra Deixa eu ver se souja Patriota, moleque, você solta o ult na Diva Se você não mata ela É pra tirar ela do Mecha mais rápido, cara Vou soltar no Ken A Diva no Mecha é um porra, cara Sei que ela tava doida Ah, ela não tá na esquerda, cara Eu sabia que ela tava ali Eu tava contando que ela ia errar o Shield Cuidado com a Widow em cima A gente não tem ninguém pra subir ali rápido, né, cara Porra, ela não pode ficar parada ali livre, cara Porra, demora que é pra eu chegar ali, cara Porra, demora que é pra eu chegar ali, cara Porra, que pariu E ela tá de escudo agora Vai subir Porra, demora que é pra eu chegar ali Tá de caô, mané Sombra, por favor, sombra Aquei essa porra Meu Deus Porra, mas essa Widow tá que tá, mano Cara, o Widow tá lá em cima Calma aí, cara Para Cara, o Widow lá em cima Brincando, mano Morreu Cadê essa porra Macri, tá com o pack hackeado, Macri Cê é louco, batei com o meu mouse no teclado Ó, Helix 2, 1 Voltei, tá aqui dentro Foda-se, fica aí Não, eu vi Caralho, mané Sério mesmo Cê tá louco Ah, morri Caralho, a Widow tá brincando ali Fazendo o que quer Olha, olha a Symetra Matando o cara ali atrás É um Hainu Hainu Levou-se em meta Vai pro ponto Tá, eu vi Então, vamos ter que defender todo o caminho Aham Stopa o pão Nossa A Widow tá aqui em cima Ah, não, não, não Ai, não Eu vi Escalo, ela vai ficar mirando pra trás Os caras estão desesperados. Botei no chão, não foda-se. O Junk é perigosíssimo, cara. Uma bolinha dessa eu tô morto. Caralho, cara. Eu tô indignado com aquela Widow ali em cima, cara. Ela tá aqui, cara. Olha isso. Chegou. Aí, cadê o time, mané? Olha a bombinha que não saiu. O D.Va, se der, marca aquela Widow lá, cara. O negócio é o Widow, cara. Eu tô preocupado com o Widow lá em cima. Eu tô conseguindo jogar, mano. Olha essa Widow. Meu Deus do céu, cara. Pisei na armadilha. Tô jogando de manhã aqui. Será que é amanhã? Que dramática da galera aqui vai dar um tiro, né? Merda. Play of the game. Play of the game do soldado. A gente tem o Winston e D.Va agora, que dá pra marcar o Widow, mas ninguém vai matar. Eu vou ter que subir. Porra, o Widow, você não acertou um tirinho em mim pra roubar o pack. Arriscando, arriscando. Tá de ríper agora. É bom sempre apertar o Tab, galera. Pra vocês verem. Eu sabia que ele ia acabar trocando. Eu vou ter que ir embora. Louca. Ela é louca. Morreu. Lógico que morreu. Tinha dúvida. O Macri tá no veneno. O Macri, ele quer que se foda o Wind tocando o lado dele. Fira a soldier. Tá, eu vou buscar a vida aqui atrás. Tá, eu vou buscar a vida aqui atrás. O Macri, ele quer que se foda. 20 segundos para eu. Precisa parar o apelho! Precisa parar o apelho! Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tomei. Beleza, dá pra dar pra segurar. É só levar ele. Leva o McCree. McCree down. Vira no Lucius. Bora, isso. Dá pra tu levar esse Lucius, você tá bufado. Caraca! E aí, galera. Eu nunca vi uma Weedle jogar. Uh... Oh, oh... Caraca! Aí, galera. Eu nunca vi uma Weedle jogar... Ah, vai, vai. Tão free assim quanto essa Widow daqui jogou Ih, olha a nós aí Tá ligado, né? Tá ligado, né? O cara jogou free Tava free Ninguém mexendo nele, cara Nossa, saiu todo mundo, cara É aquilo que eu falo pra vocês, normalmente Eu faço uma partida Ó, vamos ver se a gente vai sair Vai cair pra outra partida Se não cair, se cair Aí a gente acabou, se não cair a gente vai pra outra play Mas acho difícil, cara Mas caraca, Widow Free to play Play to free É isso aí, galera, acabamos caindo na parada Se eu falar pra vocês que eu gravei uma partida agora Estreando a skin da Da Tracer Só que eu tinha setado errado Pra gravar, eu gravei uma tela preta Enorme, durante acho que 15 minutos gravando Tela preta Fiquei bolado demais É isso aí, galera Essa foi uma estreia muito boa aqui com a Com a skin nova Deu pra gente dar aquela brincada legal Achei muito interessante que a skin da Tracer Acabou mudando algumas falas, né? Mudou não, mas acrescentou mais duas falas Pra emote que eu uso Que é do soquinho lá Então ficou É bem legal isso Fora que essa skin aí pra mim, cara Eu tava faltando uma skin boa da Tracer A gente só tem skin zoada Eu só acho que você tem skin zoada da Tracer Essa daí é uma legal Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário Empatizando o que você achou da nossa play Inscreve no canal E não se inscreva no meu vídeo E até o próximo episódio Valeu Valeu Tchau Tchau